Fala galera, mais um vídeo do canal do Elso, tudo beleza pra vocês? Onde vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô com a camisa da carreta de ouro do meu amigo lá, Eduardo E todas as carretas do Brasil E mais uma coisa Hoje os problemas estão com esse coronavírus A gente não pode sair sem máscara nem nada Tal jeito de levar multa É, brincadeira, né? Mas e aí? Logo logo eu vou fazer o vídeo, outro vídeo, eu vim trabalhar Pra todo mundo ver Isso aqui é mais um Denivogue, né? E hoje à noite eu vou fazer o vídeo Indo pra casa Pode ficar esperando aí que vai ter vídeo ou outro Vou fazer o vídeo Indo pra casa É, isso Hoje eu vou fazer o vídeo, então tudo É, gente Eu só nesse meio barulho de carro Eu tô na rua Beleza? Só isso Fica com Um abraço Todos os meus vídeos aí Comenta e compartilha E assina E assina o canal E também Sino de visualizações E os vídeos, tá? Sem isso, não sei como vocês acham É, gente É mais uma coisa Sem isso, serão outra coisa É, gente É, isso hoje Tá se acabando Hoje as bandas de forró Parado Fazendo as lives aí Logo, logo vai ter minha live também Tá ao vivo pra vocês aí Ah Né Saber um pouco mais Pra fazer pergunta Pra saber como eu sou E tudo Eu quero que esse vídeo Hoje Chega lá no Udo Coffee Né No YouTube Que eu sou fã Que eu sigo eles Né Em todos Os YouTubes Beleza? Aqui quem fala É, Elson Comenta Compartilha E assista esse vídeo Até o fim Tá bom?